Vamos falar da vida alheia, eita que enfim, chegou essa hora. Tá em reta final esse negócio aí. Tá mesmo, viu? O Pedro Scubi falou de... Rodou ontem. É, o Pedro Scubi falou com a Ana Maria lá de uns torpecentos aí e tal. Ele falou assim, ó, nasci assim, viu? É, todo mundo, todo mundo fez uma pegadinha com ele. Inclusive o Tadeu Schmidt fingiu que esqueceu que ia falar pra ele. Ficou olhando pra cara dele e ele de boassa, assim, olhando pra cara dele também. Ele não entendeu nada, o Tadeu falou assim, ó, não, daqui a pouco você vai entender por que eu fiz essa brincadeira aqui com você. E agora chegou a hora da gente falar do BBB, como se diz a Mari, falarmos da vida alheia. Ah, vai ser bom pra lá. Na casa mais vigiada desse planeta. Isso mesmo. E nós temos aqui sempre um convidado especialista. O homem é bom, ele é espetacular. Tava com o Boninho agora ali no WhatsApp. Ele é fantástico, sabia? Eu tô ligada, tô sabendo, ó lá. Hoje ele tá de boné laranjado. Ô, louco! Fala comigo, meu parceiro. E aí, Maicon, beleza, cara? Fala, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Maurício. Tudo bem com você e seus amigos? Tudo certo, graças a Deus, meu parceiro. Tudo bem também, por aqui, com você. Tá travando o negócio aí. É um delay, delay básico. Ah, tá, aí tá, assim, ó. É, a gente tá falando com o Scooby, será? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Como que ele se sente? Eu não acredito que ele ia sair, não. Nenhum. Fiquei decepcionado pra sair dele. Eu não acreditei que o Eliezer ia durar até agora, né? Eu também não, velho. Eu também não. Gente, a gente errou os palpitos feitos com o Eliezer. A culpa é dele, depois nós vamos ter que se ver com ele. A culpa é dele, velho. É verdade, cara. O Scooby saiu mesmo. Pois é, cara. Então, vamos lá. A gente já tá na reta final. Faltam aí, acho que quatro, três dias. Hoje é sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quatro dias aí pra acabar o programa, né? E já estamos aí com o campeão quase que com a taça na mão, como a gente já disse. A única pessoa pra tirar o título do Arthur aí é o PA. E agora, nessa final, não temos muita intriga, mas são coisas básicas, intriguinhas assim... De, ah, você não me chamou pra ir pro VIP, você não me chamou pra fazer isso. Mas, gente, já tá no final, tá todo mundo cansado, ninguém sabe quem chamar. Então, vamos lá. Na terça-feira, o Gustavo foi eliminado com 81% dos votos. A gente achou que seria o Elie, né? A gente errou. Erramos. É, pois é. O Elie, de novo, a surpresa maior, de novo, foi que o Elie teve poucos votos, né? De novo. Sei lá, esse negócio tá esquisito. Tá. Aí, também teve prova do líder, depois. O PA foi o líder. E nessa prova, tinha uma dinâmica onde quem fosse a pessoa que tivesse sido o pior na prova, ou, melhor dizendo, a dinâmica do líder, quem fosse o pior, né? O pior da prova já estava no paredão. E foi o DG. O DG que foi o pior nessa prova. E já tava com o paredão ontem. E o paredão foi formado assim, ó. O PA foi o líder. E o líder tinha que indicar um. O PA indicou o Eliezer. Que ele não tá saindo. Não vou te contar que eu tô achando muito estranho. Aí ficou DG, Eliezer e Pedro Scoob. Que o Scoob foi pela casa, né? Porque tinha poucos votos. E foi quando aconteceu dele sair. Ontem o Scoob saiu com a porcentagem baixa. 55,95% dos votos. Foi mais ou menos o que eu saí. Quando eu saí no Big Brother, foi mais ou menos uns 50 e poucos. Ele saiu aí com 55,95% dos votos. E também teve prova do líder que tá rolando. É prova de resistência. Não é prova do líder. É a prova pra final. Os três que saírem primeiro da prova são os três que estão no paredão. Porque tem só quatro. Quem são os quatro finalistas do BBB? É o Eliezer, o Paulo André, PA, o Arthur e o DG. Então, assim, o DG já está no paredão. Porque ele foi o primeiro a deixar a prova. Essa prova de resistência já tá durando aí. Já tem 12 horas, já. Até a hora, o momento da gente entrar aqui agora, eu tinha visto. O DG tinha saído. Então, ele já está no paredão. Os outros dois próximos que saírem também já estarão. O último que ficar é o último que vai ficar pra final. Eu acredito aí que é uma disputa acirrada. Talvez o PA consiga. Porque o PA é bom nas provas de resistência, né? Ele é. Ele tem aquela concentração de atleta, né? Que parece que ele esquece do corpo e fica só ali focado no negócio. E não desiste mesmo. Exatamente. Eu acho que ele tem um... Tanto o físico quanto o espírito dele tá muito bem preparado pra... O mental, né? Digamos assim, pra uma prova de resistência. Que pra mim eram as piores provas que tinha. Ninguém aguenta mais. Ainda mais chegando na final. Assim, tá todo mundo exausto, tá todo mundo cansado. Só que, além de estar todo mundo cansado, todo mundo quer ganhar um milhão e meio. Você já tá ali, ó. Tem, por exemplo, se você tem quatro pessoas na final, você tá apenas três lugares pra ganhar um milhão e meio. Então, você tá com dinheiro aqui, ó. Você tá sentindo o cheiro do dinheiro, né? Tá muito perto pra desistir, né? Nadar, nadar, nadar e morrer na praia não dá, né? Morrer na praia. Pois é, exatamente. Então, assim... É meio complicado. O Scooby tá felizão lá, né? Eu vi o vídeo dele depois que ele saiu, com a esposa dele lá. Ambos estão felizes ali. O Scooby é muito de boa, né? Eu não vi o Nenana Maria. Foi legal? Eu não assisti o Nenana Maria. E aí ele falou, nossa, foi a coisa mais bonita que já me falaram na vida, assim. Eu achei muito legal mesmo a interação dos dois. E o Tadeu era fã dele, né? Não tinha como negar. Ele adorava aquela parte, quando entrava aquela musiquinha e ele viajando na maionese ali. O Tadeu, eu acredito, assim, que nesse programa que ele tomou frente, ele tá indo bem. Porém, tem que aprender muita coisa ainda, né? É um programa difícil, um programa complicado. Até mesmo o Tiago Leifert, quando fez a transição do Tiago Leifert, do Pedro Bial para o Tiago Leifert, ele recebeu muitas críticas também, por ser um programa difícil. Você vai se adaptando. Cada apresentador ali tem uma maneira diferente de apresentar o programa, né? Não adianta ele ser igual, porque se for todo mundo igual, já não fica legal. Mas é isso, então, estamos no último, último, penúltimo programa, né? Porque segunda-feira será o último. Ai! Segunda-feira será o último. Ah, já coração! Depois você lança umas músicas aí pra você vir aqui. Não, uma música eu vou lançar, mas eu falo aqui no programa. Lança e vem aqui. Não, a gente vai inventar outra coisa. A gente é criativo, meu amigo. A gente vai inventar outras coisas aqui com a sua participação, pode ter certeza. A carteira já tá assinada, meu amigo. Ô, louco! Aí sim! Tá certo, então esse foi o nosso papo... Pode falar aí. Pode falar, meu. Tô falando esse... Depois eu vou me despedir de vocês. Esse é o nosso papo BBB com ele, que é o especialista Maicon Santos. É, rapazão. Já teve lá, já sabe tudo, sabe as estratégias, inclusive, já sabe quem que vai vencer o negócio aí, né, Maicon? Ó, inclusive, ó, queria deixar uma dica pra vocês aí. As inscrições para o BBB já estão abertas, já estão abertas as inscrições para o BBB. E, assim, se você quiser se inscrever, eu tô soltando algumas dicas do meu canal também. A gente pode até falar aqui na rádio algumas dicas também depois, né, Gabriel? Aham, pode. Eu vou escrever o Pança, pra ver se eu fico livre dele uns três meses. Pelo menos uns três meses. É, vamos escrever o Pança. Aí já pega as férias, depois ele pega as férias, já deu quase seis meses. É isso. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Obrigado pela participação, obrigado por esse programa incrível. Sextou hoje, vamos curtir, vamos... É muita energia positiva, tô com muita saudade de vocês. Espero que todos os espectadores aqui da rádio, vou sentir muita saudade de vocês todos. Que Deus abençoe vocês, ótimo final de semana. Muita saúde, muito sucesso e muita paz pra vocês, gente. Obrigado por tudo e até segunda-feira, que será o último programa! É bom e ruim ao mesmo tempo, viu? Lá vai eu chorar de novo. Ah, não, não vai mais. Ô, Maicon, um abração, meu irmão. Manda um abraço pro doutor aí pra mim também, tá? Pode deixar que será mandado. Valeu, queridão! Pois é, valeu! Tamo junto! Gente, gostaram desse vídeo? Então vamos fazer aquele passo a passo. Não esqueça de curtir o nosso canal, compartilhar com seus amigos. Pode comentar também, fica à vontade. E aperte aqui no sininho. Ó, Tchau!